Alguém quer comprar o meu ar? Estarei vendendo apenas por 600 reais. Pra que serve o queixo? Você sabe pra que serve o seu queixo? Não, né? Então fica tranquilo, porque... Mano, eu tô um pouco agoniada com a minha língua, mano. Às vezes eu lembro que eu tenho língua, e aí eu fico querendo... Não tem quando você... Para pra pensar como que respira, e aí você esquece como respira? Eu tô assim com a minha língua, velho. Tipo, é muito estranho.